Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 5 de agosto de 2022, são 20 horas. E na Veja, número da pesquisa Datafolha, que foi recém-apurado, preocupa Bolsonaro e favorece Lula. Uma comparação do quadro eleitoral nos meses de julho dos anos de 2014, 2018 e 2022, segundo dados do Datafolha recém-encontrados, revela algo impressionante. O número de indecisos é absurdamente menor nesta campanha do que nas duas eleições anteriores, ao menos neste momento das três corridas pelo Palácio do Planalto. Os dados são ainda mais relevantes porque estão relacionados às perguntas feitas na pesquisa espontânea, quando o nome dos candidatos não é apresentado ao entrevistado. Em julho de 2014, o Datafolha mostrava um número de indecisos altíssimo. 49% dos eleitores diziam estar em dúvida sobre os candidatos à presidência. Naquela data, os principais nomes eram Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva. Quatro anos depois, em julho de 2018, o número de indecisos era um pouco menor. No mesmo mês de julho, 41% mostravam-se em dúvida em relação aos postulantes Bolsonaro, Haddad e Alckmin. Agora, em 2022, o último Datafolha, também divulgado do mês de julho, traz um número de indecisos já bem menor, de apenas 26%. De forma muito mais forte, nesta eleição, trata-se da cristalização do voto, segundo os cientistas políticos. É com menos indecisos que há menos chance também de alteração no quadro. Um dos motivos, obviamente, é o fato de que os dois líderes são muito conhecidos, por mais de 90% dos eleitores. Disputam o Lula, um ex-presidente que governou o país por oito anos, e um presidente no exercício do cargo que busca a reeleição. Nunca houve uma disputa assim na história do presidencialismo brasileiro contemporâneo. Isso significa, senhoras e senhores, que esta eleição não pode ser medida por parâmetro de nenhuma outra, porque você tem dados completamente diferentes. De um lado, o atual presidente da república, gastando bilhões, centenas de bilhões de reais, para tentar se reeleger, oferecendo benesses ao eleitor, que nos três primeiros anos do seu mandato ele não deu. Do outro lado, tem um ex-presidente que deixou cargo com 87% de aprovação, e que ainda hoje, sem fazer muito esforço, já liberava a campanha eleitoral. E depois que entrou em campanha mesmo e recuperou seus direitos políticos, agora realmente conseguiu esgotar a quantidade possível de indecisos. Isso é um desastre não só para o Bolsonaro. É um desastre para Ciro Gomes e para Simone Tevitt, que ainda, pelo menos, dizem que têm esperança de se elegerem. E no Estadão, o Lula afirma que a eleição não será fácil e diz que militância não pode descansar. Ex-presidente participa de ato em defesa do SUS no Dia Nacional da Saúde. O ex-presidente Lula afirmou hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto, que a disputa deste ano pode ser difícil e pediu para a militância não descansar nenhum dia. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto em um cenário que a média dos levantamentos indica estabilidade de acordo com o agregador de pesquisas desse jornal, o Estado de São Paulo. Sei que não é uma eleição fácil que já está ganha, afirmou Lula, durante ato em defesa do Sistema Único de Saúde, nesta tarde, em São Paulo, no Dia Nacional de Saúde. Se vocês quiserem realmente mudar esse país, nós temos 59 dias durante os quais a gente não pode descansar nenhum dia. É preciso desfazer a fábrica de mentiras montada por eles por meio de WhatsApp e fake news. Mesmo com o primeiro lugar nas principais pesquisas de intenção de voto, petistas avaliam que medidas como a PEC dos benefícios, que turbinou um auxílio às vésperas das eleições, podem ter efeito positivo na campanha do Bolsonaro. Na verdade, essa é a opinião do jornal Estado de São Paulo e não é a opinião de petistas. Claro que é sempre uma preocupação, porque o Bolsonaro está gastando bilhões de reais. Já gastou, para que você tenha uma ideia, você que me ouve, já gastou 5% do PIB, alguma coisa em torno de quase 500 bilhões de reais, para comprar a boa vontade do eleitorado, e até agora o resultado foi pífio. Então, realmente, a opinião do Estadão é a do Estadão, mas os fatos são que, para Bolsonaro, está muito difícil. E, no Globo, o Alexandre Moraes manda a Polícia Federal fazer laudo sobre áudio em que Roberto Jefferson diz receber visitas e orienta o partido. O ministro do STF também determinou que a defesa do ex-deputado e pré-candidato à presidência que cumpre prisão domiciliar se manifeste sobre eventual descumprimento de ordem judicial. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo, deu cinco dias para que a Polícia Federal examine um áudio em que Roberto Jefferson afirma estar recebendo visitas e passa orientações a dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, contrariando a proibição imposta pelo STF. E isso é algo que vai fazer bem para o Brasil, essa investigação, inclusive se tirarem esse sujeito da campanha eleitoral para presidente, apesar de ele ter direito, na verdade o Roberto Jefferson é alguém que já fez muito mal para esse país e precisa de uma bela aposentadoria compulsória. E o candidato coach, aquele que esqueceu algumas dúzias de pessoas numa montanha em que ele desistiu de subir e largou todo mundo para trás, o tal do Pablo Marçal, fala em golpe interno no PROS e diz que vai recorrer para se manter candidato à presidência. Esse sujeito disse também que ele é o próximo presidente da República e que o Lula está morrendo de medo dele. E o Jô Soares atacou Bolsonaro em entrevistas sobre tortura, pena de morte e censura. O apresentador morto nesta sexta, aos 84 anos, conversou com o Bolsonaro em 2007, durante o programa do Jô na Globo. E o Jô morto, nesta sexta-feira, não se furtava de discutir assunto nenhum, inclusive e sobretudo política e o governo de Jair Bolsonaro. Mas as discordâncias precedem a chegada de Bolsonaro a Planalto. Em 2007, quando o Bolsonaro era deputado federal, Jô Soares o entrevistou no seu extinto programa na Globo e criticou os posicionamentos de Bolsonaro sobre assuntos como tortura, pena de morte e censura. Abaixo, por exemplo, alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Sobre tortura, o Jô disse, você fala muito em Cuba, mas os torturadores vieram dos Estados Unidos dar curso de tortura aqui no Brasil. Aí vai ficar uma discussão que não interessa. Outra que o Jô Soares disse para o Bolsonaro, você se dá conta, deputado, do perigo do que você está dizendo? A justificativa da tortura, sob qualquer condição, perde-se o critério dela. Amanhã o sujeito que torturou para saber da cocaína vai torturar para saber do endereço. Pena de morte. A pena de morte, disse o Jô Soares ao Bolsonaro, nunca resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Eu nunca vi ninguém deixar de executar alguém pelo fato de correr o risco de ser condenado. O assassino vai e mata. Em algum lugar que tem pena de morte, ou teve ou deixou de ter, alterou alguma coisa o índice de criminalidade? Não alterou. E outra coisa, você falou de pena de morte no Brasil, quem vai ser o carrasco? Você? E sobre censura, Bolsonaro, você acha então que uma censura, quando é feita por um regime de ditadura militar de direita, vale? E quando é feito pelo outro lado, não vale? Nenhuma das duas é certa. As duas censuras são erradas, de esquerda e de direita. Se querem impor um silêncio à imprensa, claro que é errado. Sobre democracia, disse o Jô, se você é eleito deputado, você tem que participar do jogo democrático, certo? Como é que um deputado pede o fechamento do Congresso? É saudades? Na ditadura, insinuou o Jô. Peraí, dá licença, você fala de fidelidade partidária, porque você já passou pelo PDC, PPL, PPB, PTB, PFL e foi e voltou ao PP. Por isso você é contra a fidelidade partidária. E o Jô não perdoava e o Bolsonaro saiu de lá todo arrebentado. E Gabriel Monteiro, o vereador bolsonarista lá do Rio de Janeiro, fazia sexo com adolescentes na frente de assessores. Acusam os assessores. Depoimentos em relatório sobre o vereador do PL, relatam que ele sabia que garotas eram menores de idade e que fazia carícias nelas e defesa repudia acusações e diz que a conluio contra o seu cliente. Em Minas, diz o Correio Brasilense, Bolsonaro diz que Brasil já saiu da crise dos combustíveis. Ele também acenou o eleitorado pedindo que o mesmo faça boas escolhas. Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, que enquanto o mundo sofre com o aumento ou escassez de combustíveis, o Brasil já saiu da crise. Isso é uma mentira deslavada, minha amiga, meu amigo, essa é uma mentira deslavada pelo seguinte, o que baixou foi o preço do petróleo no mercado internacional. E aí a Petrobras poderia, até se não estivesse todo mundo de olho nela, deixar por isso mesmo e não retornar o preço. Mas devido à pressão que a Petrobras está sofrendo, ela deu uma baixadinha mínima no preço dos combustíveis, mas não porque o Bolsonaro fez alguma coisa, é porque caiu lá fora, caiu para todo mundo e aí caiu aqui para a gente também. Mas o Bolsonaro mente descaradamente para o eleitor, de uma forma que nem sente, dizendo que ele fez baixar o preço dos combustíveis. Uma ova, Bolsonaro! O preço dos combustíveis caiu, porque caiu no mundo inteiro. E o Bolsonaro estreia no metaverso, ou seja, o Bolsonaro mudou de universo. Agora, a má notícia é que ele volta. O ministro das Comunicações e o presidente da Anatel fizeram o Bolsonaro experimentar uma realidade virtual, e eu me lembro de ter visto um filme uma vez, da série Black Mirror, que o sujeito ficava preso dentro desse mundo virtual e não voltava mais. Infelizmente, não é o caso. Bolsonaro volta para esse universo. Até, aliás, já voltou, né? E na Folha de São Paulo, o Sarney descarta assinar manifesto pela democracia e diz que já se pronunciou na ABL. E como dizem, de onde nada se espera é que nada sai mesmo. E o Alexandre de Moraes rejeita arquivar o inquérito sobre Bolsonaro e acusa a tal da Lindora, a vice-PGR, de ter mudado de posição. O Alexandre de Moraes rejeitou, nesta sexta-feira, dia 5, o pedido da PGR para arquivar o inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos pelo Bolsonaro, de investigação sobre ataque ao sistema do TSE em 2018. O ministro argumentou que o pedido foi feito fora do prazo pela Lindora para rever esse inquérito e que houve incompatibilidade entre a solicitação e as manifestações anteriores feitas pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Na verdade, vamos explicar direitinho isso, sem palavras complicadas. O que acontece, basicamente, é que essa Lindora, quando o Alexandre Moraes prorrogou o inquérito contra o Bolsonaro um tempo atrás, ela concordou com tudo, não disse nada, e, de repente, ela, do nada, resolve pedir para o Alexandre de Moraes recuar da prorrogação daquele inquérito. Mas ela faz isso meses depois, denotando, como bem quis demonstrar o Alexandre de Moraes, que foi a pedido do Bolsonaro. O que é um escândalo? É prevaricação? E isso pode dar para ela cadeia? Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, e primeiro, evidentemente, às oito da manhã, com primeiras notícias, e ao meio-dia, com a live do blog da Cidadania. Um abraço para todo mundo.